Andressa Oraque chora e pede o fim da fogueira santa e a devolução do seu dinheiro. Só que bispo, eu queria falar uma coisa pro senhor e pedir. Se o senhor tem amor pelas almas, não faz a fogueira santa, bispo. Não faz. Eu fui ao fundo do poço por causa da fogueira santa, bispo. Porque eu tinha feito meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. E eu pedi ajuda, bispo. Eu pedi, eu implorei, eu disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro pra mim abrir algum negócio. Porque eu não pensava em mim, eu não pensava, eu só pensava em Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal RF News. A modelo Andressa Oraque, ex-Igreja Universal, mais uma vez criticou a igreja nos stories de sua conta oficial no Instagram. A artista contou o que fez chegar ao fundo do poço na época em que frequentou a Igreja Universal. De acordo com Oraque, a denominação do bispo Edir Macedo teria deixado ela desamparada, depois de doar quase todos os seus bens para a instituição, após participar da fogueira santa. O ritual da fogueira santa do Monte Sinai é uma ação em que os membros da igreja realizam um propósito especial, no qual doam altas quantias de dinheiro ou bens, com o objetivo de ter uma transformação em todas as áreas da vida. Veja o vídeo completo da Andressa e tire as suas próprias conclusões. E os perseguidores são do diabo. Eu acho que a verdade, por pior que ela seja, ela tem que ser dita. Não é questão de ingratidão, pelo contrário. A gente tem que ser grato a Jesus, não a um CNPJ. Então, eu queria pedir perdão, porque vocês são almas preciosas para Deus. Vocês só não aceitaram mais serem manipulados. Então, eu quero pedir perdão. Perdão, porque um dia eu julguei vocês. E hoje eu entendo o que é ser bloqueado pelos ex-membros. Eu entendo o que é ser chamada de pombageira, de coisas horríveis, de dizer que a gente vai ficar sete vezes pior. Estou fazendo esse vídeo justamente porque, graças a Deus, agora já passou bastante tempo. Eu trabalhei muito o perdão, porque eu acho que vocês se recordam que no ano passado eu relatei que eu estava lutando contra uma mágoa de uma pessoa de dentro da Igreja Universal. Eu acredito que eu poderia destruir a vida dela, mas é isso que ela quer. E eu ainda acredito que ela me derrubou porque ela queria o poder. Porque eu seria do diabo por estar falando mal dela, dessa pessoa, e ela seria de Deus. Porque a gente aprende que quanto mais a pessoa é perseguida, eu aprendi a nem elogiar as pessoas porque isso estava massageando o ego das pessoas. Então, se eu falasse a verdade sobre essa pessoa, para ela e para as outras pessoas da Igreja, eu seria do diabo e ela de Deus. Só que eu entendo que cada um dá o que tem. Essa pessoa não conhece Jesus, só consegue ter misericórdia quem um dia precisou dela. Então, eu posso te dizer assim, do fundo do meu coração, eu te perdoo e eu oro por você, para que Deus tenha misericórdia de você. Porque você, querida, você não derrubou só a mim. Você derrubou muitas esposas de pastor. Muitas, muitas. Eu tenho amigas que estão muito feridas, muito feridas. Que eu oro pela alma dessas minhas amigas, porque graças a Deus, eu passei por uma experiência de quase morte em 2014. Onde eu vi minha alma saindo do corpo. Onde eu sei que existe um depois. Eu sei que Deus é vivo. Eu amo Jesus mais que tudo na minha vida. Porque se eu não tivesse passado por isso, por ver tamanha maldade, frieza nas palavras de algumas pessoas que dizem ter o Espírito Santo. Mas matam almas, falando que estão ganhando almas, sem se importar com milhares de almas que estão sendo levadas para o inferno. Então, eu acredito na justiça de Deus. E eu acredito que no dia do julgamento dessas pessoas, Deus vai cobrar. Porque quando eu entreguei o meu uniforme de obreira, me doeu muito. Porque eu amava a obra de Deus. Porque eu amo Jesus. Desde 2014, eu queria servir a Deus 100%. E... Deus conhece o meu coração. Só que eu não concordava com coisas que estavam sendo impostas. E Deus sabe tudo o que eu passei. É... Você não se vingar é muito difícil. Você tem que amar muito Jesus. Muito. Muito. Porque a velha Andressa... Olha a velha Andressa. E às vezes eu olho pra mim e digo... Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Porque você perdoar é um dom de Deus. É... Eu continuo amando Jesus. Graças a Deus, se eu conseguir vencer essa mágoa... Me machucou muito. Me feriu muito. Me rasgou. Quase me levou ao fundo do fundo do poço mesmo. Por causa do ódio. Porque eu tava com muito ódio. Eu queria me vingar. Eu queria... Sabe? Mostrar a verdade. Mas... Eu acreditava que se eu mostrasse a verdade... É como se eu fosse Lúcifer, sabe? Era como se eu fosse do diabo. E eu vi que essa pessoa que me derrubou... Na verdade, ela queria isso. Ela queria provar... Pra... Pra... Pra as pessoas envolvidas... O quanto... O quanto ela é de Deus... O quanto eu seria do diabo... O quanto eu estaria indo contra a obra do Espírito Santo... Porque... Eles usam muito, né? É... O nome de Jesus... É... O Espírito Santo... Então... Eu queria pedir perdão. Perdão pra... Perdão... Pros pastores que saíram da obra... Da Universal... Porque a gente que sai da Universal... É... A gente aprende, né? Que... Quando a gente tá lá dentro... A gente não pode frequentar outras igrejas... Porque a gente estaria misturando os vinhos... Então... A gente aprende a ficar só na Universal... Então... A gente tem até medo de sair da Universal, né? Por... Por desobediência a Deus... Então... Eu posso dizer... Então... Eu queria pedir perdão... E queria... Mandar um recado... Pro Bispo Macedo... Já que a gente não teve... A oportunidade de conversar, né, Bispo? O Senhor sabe que... A primeira vez que nós nos conhecemos... O Senhor me deu uma orientação... Pra mim me afastar de um amigo gay... E... Eu obedeci... Mesmo amando ele... Por amor a Deus... Naquele momento eu fui abraçada pela igreja, né? Pela minha obediência de sacrificar... Pela pessoa que eu amava... E... Anos depois o Senhor sabe disso... Infelizmente eu acabei desobedecendo... Por casar com o pai do meu filho... E tentar reconstruir o meu casamento... Já que eu acreditava que... Ele era o marido que Deus tinha... Preparado pra mim... Por ser o pai do meu filho... E eu tentei reconstruir o casamento... Mas a orientação é que eu não... Casasse com ele... Porque ele não era da... Da Universal... O Senhor sabe disso... Que isso é verdade... E eu sofri as consequências da desobediência, né? Eu fui demitida da Record... Só que graças a Deus naquela época... Eu tinha algumas aplicações... E eu podia me sustentar... Então eu aprendi a viver com menos... Eu voltei pro Rio Grande do Sul... Eu tinha muito medo de me perder... Eu não queria... Perder a minha alma... Porque eu sabia que o inferno era real... Então, bispo... É... Eu desobedeci, né? Eu casei com o pai do meu filho... E sofri as consequências... Sofri as consequências da desobediência... Então, tudo bem... Eu tinha que... Colher o que eu tinha plantado... Mas continuei... Fiel... Obedecendo aqui... E... Eu... Queria falar de Jesus 24 horas... Mas talvez o Senhor não saiba... Não saiba de algumas coisas... É... Eu fui orientada... É... A não ficar falando de Jesus... Nas minhas redes sociais... E eu fiquei pensando... Mas eu fui chamada pra falar de Jesus... Aí depois... Quando... Eu conversei com essa pessoa... Né? Que eu tive a oportunidade... Ela negou na minha cara... Dizendo que não... Que ela não tinha falado isso... É... Mas Deus sabe a verdade... É... Pra avisar o Senhor também... Que enquanto eu estava... Na Record... Aqui no Ao Vivo... Eu quase perdi o meu emprego... Porque... Eu queria levar as pessoas pra igreja... Eu queria falar de Jesus no Ao Vivo... E eu não podia falar de Jesus... Muitas coisas aconteceram mesmo... Muitas coisas... Muitas coisas... E a gente sempre é ensinado que o justo não se justifica, né? O justo passa pelas injustiças e não se justifica... Mas eu acredito que o Senhor como líder da Universal... O Senhor precisa saber o que está acontecendo... Já que o Senhor acredita, né? Que a obra é do Espírito Santo... É... Só que, Bispo... Eu queria falar uma coisa pro Senhor... E pedir... Se o Senhor tem amor pelas almas... Não faz a fogueira santa, Bispo... Não faça... Porque... Eu fui ao fundo do poço... Por causa da fogueira santa, Bispo... Tudo bem o dízimo... Maravilhoso... Pra obra de Deus crescer... Acho justo... Mas a fogueira santa... Você tirar o chão dos seus pés... Você dar o seu Isaac... Quase me levou pro inferno, Bispo... Porque eu dei tudo pra Deus... Tudo, 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 tudo... Tudo, Bispo... Tudo que Deus me deu... Eu devolvi pra Deus... E aí... Bispo... É... Eu fui... Orientada... A ir pra política... E eu disse... Que eu não tava preparada... Pra ir pra política... Porque eu não queria me perder... Eu não me achava... Madura o suficiente... Espiritualmente... Falando pra ir... Pra algo que eu não... Pra algo que eu não entendia... E mais uma vez... Então eu estaria desobedecendo... Não é mesmo? Então mais uma vez... Eu teria... Que colher os frutos da desobediência... Eu fui expulsa de grupos... Eu fui expulsa de grupos... Eu fui bastante humilhada... Eu fui tratada como demônio... Como pombagira... Como... Sem sequer ter dado motivos... Porque até então... Eu não tinha cometido pecado algum... Eu vivia em obediência... Em sacrifício... Eu a recém tinha... Doado todo o meu salário... Na fogueira santa... Eu ainda... Fiquei... Devendo no cartão de crédito... Porque eu não tinha dinheiro... Pra pagar as minhas contas... Porque eu tinha feito o meu sacrifício... Eu tinha doado... Todos os meus carros... Eu doei todo o meu patrimônio... Só sobrou a minha casa... Que por pouco eu não doei... Porque o senhor sabe o quanto eu desejava... Servir a Deus no altar... E pra servir a Deus no altar... A gente não poderia ter nada no nosso nome... Eu não dei nada pra minha mãe... Eu não dei casa pra minha mãe... Porque eu pensava primeiro em Deus... Pra obra de Deus crescer... Pra Jesus voltar... E eu acreditava no meu chamado... Gastei com exame de sangue... Porque eu... Tava nas aulinhas de missionária... Até que uma pessoa... Me disse que... É... Eu era mais útil... Fora da igreja... Do que dentro da igreja... E eu disse... O que? Eu sou um objeto? Porque... Eu sou mais útil na política... Do que falando de Jesus... O homem pode definir... O meu... O meu chamado... Bispo... Eu sei que Jesus existe... Eu sei que... Todos nós vamos passar pelo julgamento... E eu quero dizer pro Senhor... Que depois de seis anos... Depois de ter obedecido... Na fogueira santa... E ter sacrificado tudo pra Deus... Eu... Fui... Literalmente... Chutada... Da igreja... Né... É... Com uma mão na frente e outra atrás... Depois de ter doado tudo pra Deus... E... Eu queria pedir pro Senhor... Para com a fogueira santa, Bispo... Para... Pede o dízimo só... Porque... Eu fui demitida da Record... Com uma mão na frente e outra atrás... Depois de... Depois de ter dado o meu Isaac... E... Foi injusto... Sim... Porque... Eu não deixei a desejar no meu trabalho... Eu cumpri... Com os meus horários... Eu acredito que as pessoas da direção... Da Record... Não tem nada pra falar de mim... Mais uma vez... Misturou vida pessoal... Com profissional... Não foi cumprido... O meu contrato... Eu fui demitida bem antes do tempo... Não teve multa recisória... Porque eu assinei um contrato... Sem multa recisória... Então eu realmente... Me vi no fundo do poço... E eu implorei... A ajuda de vocês... Da igreja... Eu disse... Eu não tenho dinheiro... Eu não sei o que fazer... Na minha vida... Eu sabia ser apresentadora de TV... Ou... Eu não consigo nem falar... Porque me dói... E eu pedi ajuda... Eu pedi... Eu implorei... Eu disse... Pelo menos me devolve... Uma parte do dinheiro... Para me abrir algum negócio... Porque eu não pensava em mim... Eu não pensava... Eu só pensava em Deus... Eu disse... Por favor... Me devolve... Pelo menos uma parte... Do que eu doei... Para me abrir um negócio... Para mim... Porque eu não tenho como sustentar... O meu filho... Eu implorei... E eu pedi ajuda... Para sua filha... A Cristiane Cardoso... E ela disse... Que o senhor disse... Que o senhor não tinha nada a ver com isso... E aí eu fiquei pensando assim... Fiquei pensando assim... Tipo... E a minha alma... E tudo bem... Eu ir para o inferno... Porque... Eu não sabia fazer outra coisa... Eu acabei de ser demitida do meu trabalho... Com uma mão na frente... Outra atrás... Sem ter pecado... Eu... Eu ia fazer o quê? Voltar para a prostituição? E a minha alma... E as milhares de almas... Que estavam caindo comigo... Caindo com a minha queda... Porque se converteram... Através do meu testemunho... O que que é que vocês queriam? Que eu fosse exemplo de desobediência? Desobedeceu... Voltou para o puteiro... Mas graças a Deus... Deus não me desamparou... Eu não sei se foi o senhor... Que negou... A igreja me devolver... Pelo menos uma parte... Das minhas doações... Mas eu ouvi... No dia que... Eu não ia trazer nada disso a público... O senhor sabe disso... Eu tinha conversado... Tudo isso antes... Pedindo que por favor... Me devolvessem pelo menos uma parte... Para mim abrir um negócio... Porque eu não sabia do que viver... E eles me disseram... Que eles não iriam devolver... As minhas doações... Para não abrir precedente... Para outras pessoas... Pedirem as doações... E tudo bem... A minha alma ir para o inferno... Né bispo? Tudo bem... Eu sou exemplo de desobediência... Tudo bem voltar para o puteiro... Né? Só que Jesus teve misericórdia... Misericórdia de mim... E sabe quem me ajudou bispo? A pessoa... Que o senhor mandou... Orientou... Que eu abrisse mão... Da amizade... Aquela pessoa... Logo que eu me converti... Que eu acreditava... Que eu estava obedecendo a Deus... Quando eu recebi a orientação... E foi graças a ele... Que no ato de desespero... Eu não estava lá no puteiro... Deus teve tanta misericórdia de mim... Que colocou na minha vida... Um homem de Deus... Que hoje é meu marido... Que sabe da minha história... Que é uma pessoa... Que crê em Jesus... Deus não me desamparou... Então bispo Macedo... Eu venho até... Aqui... Falar com o senhor... Para que o senhor... Consiga... Consiga... Entender... Tudo o que aconteceu... Porque é muito fácil... Julgar as pessoas... Sem ouvir da boca delas... O que está acontecendo... Então bispo... Eu peço para o senhor... Para com a fogueira santa bispo... Porque... O senhor está levando balmas... Para o inferno... Porque Deus não faz cair... Bênção sem medidas... Na nossa cabeça... E num ato de desespero... A pessoa acaba dando tudo... Como eu dei... E pode ficar até... Sem onde morar... Se não fosse a misericórdia de Deus... Bispo... Se não fosse... O amigo... Que o senhor... Orientou eu a sacrificar... Hoje eu estava... Dentro de um puteiro... Levando milhares... Estaria... No puteiro... Levando... Milhares de almas... Para o inferno... Então foi isso que aconteceu... E eu entrei na justiça... Contra a igreja... Pedindo... Os dois milhões de volta... Porque eu não acho justo... A fogueira santa... Eu acho justo sim o dízimo... Mas a fogueira santa não é justa bispo... Não é justa... Não é justa... Então... Se o senhor diz que tem o Espírito Santo... Se o senhor acredita que a universal é a obra de Deus... Não faz mais a fogueira santa... Porque isso é um crime... É um crime... Bispo... Aquele que... Pode fazer o bem e não faz... Comete pecado... E aí eu queria deixar... Para o senhor refletir... Porque eu sei que o senhor é um homem inteligente, né? Quem me ajudou... Foi aquela pessoa que lá atrás... Eu abri mão... Por obediência ao senhor... Então eu queria que o senhor refletisse... Tudo isso... E que Deus abençoe o senhor... Que o senhor... Que o senhor Jesus tenha misericórdia do senhor... E que o Espírito Santo dê sabedoria para o senhor... Para parar com essa fogueira santa... Bispo... Porque... Na intenção de salvar almas... Milhares estão sendo levadas para o inferno... Por querer dar tudo para Deus... E eu fui uma delas... E por querer dar tudo para Deus... Eu podia ter voltado para um poteiro... E o senhor não estava nem aí... Né? Nem aí com a minha alma... Porque afinal iria abrir precedentes... Para outras pessoas pedirem... A devolução... Das doações... Né? Das fogueiras santas... É isso, bispo... Essa é a verdade... E o senhor sabe que é a verdade... Essa é a verdade... Graças a Deus agora... Deus não me desamparou... Meu amigo me perdoou... Me ajudou... Graças a ele... Eu não voltei para o poteiro... Deus colocou um homem de Deus no meu caminho... Que está me incentivando a fazer cursos... Estou fazendo cursos... Para ter uma profissão... Digna... E... É isso... Então... Essa é a verdade... Essa mensagem é para o senhor ouvir da minha boca... Porque talvez as informações... Tenham chegado... Até o senhor... De outra maneira... Então... É isso... Bispo... Pede a direção do Espírito Santo... Pede bastante a direção do Espírito Santo... Porque... Se hoje... Eu estivesse dentro do inferno... Levando outras pessoas para o inferno... Pode ter certeza... Que o senhor estaria respondendo... Pelas almas... Que o senhor mesmo... Se foi o senhor... Que negou... Ajuda... Quando eu... Implorei... Para mim não... Cair no lato de desespero... O senhor estaria respondendo... Por essas almas... Então bispo... Para com a fogueira santa... Deus abençoe o senhor... E é isso pessoal... Chegamos ao final... De mais um vídeo... Aqui no canal... Deixe o seu comentário... E se você ainda não for inscrito... Já se inscreva aqui no canal... Ative as notificações... E não perca nenhum vídeo... Deixe o seu like... Para ajudar o canal... Muito obrigado... E até o próximo... Até o próximo...